Uma criança de 7 anos esfaqueou o companheiro da mãe dele. O menino presenciou uma briga entre o casal e agiu em defesa da mulher usando uma faca como arma, Miguel. É isso mesmo, Saulo. Este caso, de acordo com a polícia militar, foi registrado no bairro Santa Terezinha. De acordo com o registro policial, a mulher de 25 anos alegou que o companheiro dela havia passado a noite de sábado fora de casa e que ontem pela manhã chegou, começou a discutir com ela e partiu para as agressões. Tudo aconteceu na frente do filho da vítima, uma criança de apenas 7 anos. Então, diante da situação, a criança pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas do padrasto. Ele sofreu um ferimento leve. O corpo de bombeiros foi acionado, levou o homem para o hospital, mas ele acabou recusando o atendimento. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Valadares, onde foram tomadas todas as devidas providências. A faca foi apreendida. Como neste caso envolve uma criança, o Conselho Tutelar de Governador Valadares foi acionado para acompanhar esta situação. Saulo.